Salve, salve, família Pet Start! Estamos de volta com o New Super Mario Bros. e o Deluxe. É isso aí, gente. Trazendo pra vocês aqui um novo mundo. É a Selva Gelatinosa. Difícil. Bem difícil. Essa fase aqui é baseada nas antigas fases de chefe que a gente enfrentava lá no Super Mario 3. Todas eram no navio e todas a fase andava assim, do jeito que as que andam. Torna as coisas bem mais difíceis. Estamos de Toad. Ah, é. Eu estou de Luigi, que foi o que o Pedro José pediu. O personagem no último vídeo. Vou ter que entrar na pola, senão a fase ia me amar. A fase vai andando e às vezes ela acaba te fechando ali. Agora eu estou ficando sem tempo para pegar a moeda. Vou ter que me arriscar. Vamos ver se a gente consegue pegar todos os itens. As moedas e o item secreto. E aí, deu, deu, deu. Pega a flor, pega a flor. Não tem problema. Ah, que bom. Ah, que legal. A fase fechou. Eu fiquei assim. Aquela. Venha cá. Preciso de um impulso aí. Valeu, Toad. Tem pena a bolha. Elas iam me fechando de novo, gente. Muito difícil. Bom, agora a gente vai entrar em uma parte aquática da fase. Tomando muito cuidado, tentando com esses mísseis teleguiados. Nossa senhora, eu fui direto contra o mísseis. Pois é. Eu já pego um cogumelo. Eu vou voltar. Que azar. Morreu. Tudo bem. Você vai voltar e você vai pegar um... Tudo bem. Pega a flor, Toad. Isso. Por isso que você vai pegar aquela moeda ali. Morreu. Explode. Cara chato. Vou tentar entrar no pano rápido aqui. Se não, vai. Se não, Toad morre e ele morrer. Então aqui tem item. Aqui tem item. Toad cozinho. Bom, chegamos no chefe. Pouco o dedo. Nesse chefe aqui a gente vai perceber a verdadeira utilidade desses canhões. Pegar. Você pode perceber que o fogo aqui, ou no caso o fogo de giro, não ataca. A gente tem que, de certa forma, guiar os mísseis aqui. Um sempre vai no Luigi e o outro sempre vai no Toad. É isso que eu tenho observado. Esse aí acho que vai no Toad. Tá vendo? Ele vai sempre seguir, Toad. Aí, ó. O movimento do Toad. Vai acabar batendo sozinho aqui no barco do Bowser. É uma parte muito difícil. Já não bastasse estar perdendo vida, vou perder mais vida. É, parece um balé isso aqui. E que a gente tem que, indiretamente, tentar acertar o Bowser. Um pegou o outro. Toad vai pro saco. Isso acontece? Acontece. Vou tentar entrar esse canhão pra cá. E Toad morrer. Não. Na verdade, é pro Bowser Jr. Não, né? E o Toad? Vamos lá. Vem, vem, vem. Primeiro acertou. Olha aí, Bowser. O Toad tem um cogumelinho. Sempre muito útil. Cuidado que agora vem um monte de canhão. Ai, caramba. Ah, consegui explodir, só. Parei. Isso acho que vai ensinar você. É, todos parecem. Aê, pegou. Falta mais um míssil pro Bowser Jr. morrer, gente. Agora isso que não está. O Toad tá... O Toad também, o Toad, porquê, hein? Vai morrer antes. Não vai não. Você tem cinquenta... Ah, só tem um bolo. Ah, não dá tanto assim. Não. Tá bom. O Toad é praticamente morto. Só falta enterrar. Vamos usar as próximas fases pra ganhar vida. O que o Bowser Jr. vai colocar? A mão do Bowser! Pula. Sai pra lá pra escapar de tomar um safanão. Ufa. Caramba. O navio do Bowser Jr. afastou. Beleza. Primeira fase concluída aqui. E essa aqui é a selva gelatinosa. Tron falou que essa fase aqui é muito divertida. Desse mundo muito criativo, muito original. Uma opção pra guardar. E vamos embora. O que temos por aqui? Selva gelatinosa. Aquele é o castelo do Meia. E aqui é todo um grande desconhecido. Ela é grande essa fase. As fases estão começando a ficar cada vez maiores. Vamos pra cá pra ver o que tem. Selva dos gigantes. Sete. Quatro. Bora, galera. Vamos procurar itens. Olha o tamanho dessa fase. Essa fase inspirada fortemente no Super Mario 3, naquela terra gigante. Acho que é o quinto mundo do jogo, o quarto. Eu não deixo de ser muito... Ai! Desculpa, Toddy. Obrigada. Eu acho que aqui tem item pra você. Obrigada. Pronto. Pode pegar fogo. Um acidente. Eu esqueci que aqui você não segura as tatarugas, porque elas são muito grandes. Você tem que jogar e sair correndo. Cuidado agora, Toddy. Eu vou fazer merda. Não, isso aqui é um ensaio. Ensai pra fazer merda? Ai, não. Ai. Deixa eu pegar essa tartaruga aqui. Ela vai ser útil. Ai. Não. Cuidado, Toddy. Não, ela não foi na sua direção. Só acho. Eu vou precisar de uma tartaruga aqui. Vou jogar essa aqui. Pra esse lado. Vou precisar de mais uma. Essa aqui. Cuidado. Tuts. Ela não foi pra onde eu queria. Vou tentar com aquela outra ali. Vai. 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 Para ela aqui. Vou tentar pegar aquela tartaruga aqui. Será que ela tava na frente? Ai. Foi. Olha só. Deu certo. Ai. Primeira moeda pegando. Ai. Deixa. Deixa essa tartaruga. Ai. Não deu. É outra tartaruga. Aqui. É essa tartaruga. É essa aqui. Aqui. Isso. Quarte secreta. Quarte secreta. Não, não. Eu só quero passar de fase. Se eu te matar, é um efeito colateral não indesejável. Olha. Tá cheio de moeda aqui. Difícil pegar. Bom. Bom. Cheio de moeda. Triste pra isso. Bom. Pelo menos ajuda a pegar a vida. Seguindo em frente. Beleza. Passar uma bandeira. Vou tentar pegar essa tartaruga aqui. Volta aqui. Aí. Seguindo aqui. Olha só. Tamanho da planta piranha. O que será que a gente tem que fazer aqui pra alimentar esses blocos? Acho que vou ter que jogar essa tartaruga aqui. Não vai ter jeito. Aí. Agora. Pra cá. Ou pra lá. Faço ideia. Acho que pra cá. Aí. Cuidado, Toad. Isso. Cuidado que ela vai voltar. Estrela. Já tá acabando o tempo. Nossa. Que difícil. Olha onde tá a segunda moeda. Quer dizer. A terceira, né? Acho que vai ter que ir atrás da segunda. Você consegue pegar daí, Toad? Você pula em mim? Não. É, eu acho que... Acho que não tem como. O que mais? O que só? O que só? Aí. Foi. Vamos lá. Só tá faltando um segundo. Não sei onde está. A gente deve ter passado por algum desses canos. Eu acho. Tem alguma coisa que a gente possa ativar. Pra pegar. Beleza, galera. Tamo junto aqui. Pra pegar a segunda moeda. Eu acho que eu vou botar fogo. Boa sorte, Toad. Eu acho que tem item. Não vai eu. Só subir. Toad está por um triz. Não, eu vou... Sobe em mim. Aí. Agora você morre. Não, você morre. Aí, isso. Beleza. Beleza, Toad. Beleza, Toad. Se eu consigo pular aí. É, não deu. Vamos embora. Aí. Tudo bem. Vai em frente. Acabei vacilando com o meu Luigi pequeno. Aí não dá certo. Onde está a sala? Não é, né? É, é um mistério. A gente vai tentar resolver. Primeiro a gente vai ver que estava aqui. Agora eu vou tentar abrir aquele cano que a gente entrou de novo e tentar subir pro outro cano. Quem sabe? Preciso dessa tartaruga aqui. Isso. Vocês viram que a gente entra pra um cano pequeno. E tem esse layout de canos aqui, ó. Vou tentar usar um desses outros canos aqui pra subir. Os grandes, não os pequenos. Será que esse aqui a gente consegue? Aqui. Aquele outro primeiro cano. Projeito único que dá pra subir é esse. É, não é esse não. Não. Algum lugar por aqui tem uma segunda mão. A gente vai ter que tentar descobrir. Não é nesse cano. Não. Aqui. Também não. Também não. Aqui. Acho que falta a gente entrar nesse cano aqui. Olha só. É isso. A gente aperta o P. Não tem cabeça. Olha só. Não tem cabeça. Mas é. Não tem que aproveitar aquela hora. Fazer a menor ideia. Pronto. Agora é só vencer a primeira fase aqui. com 100% de aproveitamento. E minúsculo. Ai, que pena. Deixa eu ver o que consigo. Ah, não. Não consigo fazer besteira. É isso que consigo. Agora não vou conseguir poder matar esse. Ai, ó. Já tô pequeno. Esse jogo aqui é muito pior. Só pulei. Ó, aqui acho que tem item. Morreu. Ó. Moro. Isso acontece. Acontece. Venha tudo pra você pegar itens. O que vai ter, ó. Estrela. Vai correndo. Isso. Sai correndo. Quanto mais inimigos você matar, mais chance você ganha vida. Dois. Mata mais dois e você ganha uma vida. Ai, não deu. Vixe, eu acabei morrendo. Me empolguei. Aí. Ufa. Primeira parte do mundo dos gigantes. Que sufoco. Passar pequenininho no mundo dos gigantes não é fácil, não. Não. Nem um pouco. Próxima aventura vai ser o segundo nível. Vamos ver se ele vai continuar mantendo. Ponte sobre águas venenosas. Ponte sobre águas venenosas. Esse é o nome da fase. Acho que aqui você tem que pular em cima de mim. Olha um. É você. Vai, vai, vai. Deve ter alguma coisa interessante. E aí, tanuqui. E aí, tanuqui. Pronto. Tô mal. essa tartaruga aqui é porque eu não consigo pegar o que é a vida e dá muito medo de pousar muito difícil fazer aqui eu vi mesmo olha onde tem coisa ali em cima segredo ultra secreto eu vou ter que projetar lá para cima você mais um pouco aí aí acontece a gente bater aqui com o lado devia cair e a gente ficou pensando deve ser que a gente fez do jeito mais difícil claro que facilitação se dá para escutar é verdade tem muito mais graça quando se tiver aqui muitos inimigos não estou gostando sabe fazer também não esse jogo está ficando muito difícil para o meu gosto será que dá para pegar alguma coisa aqui nossa tem um ácido é em inglês essa aqui é solda jungle o que? o nome da fase seria uma floresta de ácido na verdade uma floresta de refrigerante olha só achei que era uma moeda né nossa você cai fácil viu o que tem aqui nessa parte se a gente bater nela nada ai não peguei a tartaruga que pena por que? porque eu teria que pegar para bater aqui nesse negócio vamos descobrir o que é mas tudo bem beleza galera vocês viram o que a gente cortou aí? o minúsculo é infelizmente eu acabei matando todo e depois me matando em seguida por uma falta de de cálculo não é de propósito ele me matou não levei nenhuma vantagem eu matei morrer caí no ácido todinho foi com nariz e ele morreu essa senhora através a gente ganhou uma vida aqui recuperando peguei meu tanuki de volta para ver se consigo ficar com ele agora né você não vai jogar esse treco neminho para me empurrar para o ácido de novo é ideia não é agora a gente já está quase com a vida nossa aqui na fase vamos para lá vai ser quase comum aqui é só passar é cuidado olha tem alguma coisa aqui ou aqui é saída deve ser saída mas não é tão importante assim se fosse tão importante teria moeda vambora vambora aqui deve ser o final vai lá todo pra você pegar uma vida é aquele impulso é é é vocês podiam pedir para a gente jogar com coelho coelha coelha coelharápio esse mesmo é porque ele é fácil esse é tua dete é olha aí gente podemos agora ir para o castelo do rei para salvar vamos vamos castelo do meio é aqui que a gente consegue salvar vamos lá galera vamos pegar aqui nossos itens a gente está tentando já há um bom tempo passar dessa fase aqui pelo menos render uma vidinha já vou avisando que essa fase aqui não é fácil acho que a grande dificuldade é que ela não tem chão a única coisa que você tem para se apoiar é esses blocos aqui que eles vão formando um dedinho igual aos que a gente tinha lá no mario world essa ideia aqui é totalmente do mario world e você tem que ficar adivinhando qual vai ser esse desenho sempre com muito cuidado aqui para não encostar em nada indesejado acho que consigo pegar uns itens aqui ali beleza ali está a segunda moeda esses malditos botões elétricos agora é minha vez de entrar ó aqui é a metade da fase que a gente entra pelo campo não sei onde está a terceira moeda eu sei onde ela está acho que ela está aqui ó essa saída agora a gente vai subir vou pegar para abaixar aí pega isso ali está a terceira moeda vou tentar pegar cheguei agora a gente precisa sair daqui rápido isso aí vai vai embora vai embora vai embora não esquece vamos embora um com continua 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 aí vou tentar sair da bolha isso aí aqui tem item valeu ai e agora beleza beleza vamos embora continua vai embora aonde pode para cá segue o desenho aqui ó isso a gente vai ter que sempre seguir esse desenho coitado todo o negócio está subindo para cá nossa senhora fala sério é o 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 Eu sou o vencedor! Muito bem, muito bem Até que enfim Metade da fase concluída Agora só falta uma Duas Tem um monte ali em cima, né? A próxima é Ghost House Tem uma que sobrou lá em cima As outras são fase de itens Uma de item e uma de vida E aí é Ghost House E mais duas até o castelo Verdade Vai dar trabalho E aí, estão gostando? A gente espera que sim Se vocês estiverem gostando, não esqueçam de deixar uma super curtidinha Comente E inscreva-se no canal, caso você ainda não seja inscrito Compartilhe o vídeo Adicione os favoritos, deixando mais uma vez um super abração para vocês E até o próximo vídeo de New Super Mario Bros. New Deluxe É isso aí, gente Tchau, tchau